Olá pessoal, hoje estamos na semana falando sobre equilíbrio de fases em sistemas de um componente e vamos falar especificamente hoje sobre condição de estabilidade e variações da energia livre de Gibbs. Então lembrando sempre que estaremos falando de fases a partir da aula de hoje. Então o que a gente pode começar a falar? Vamos considerar uma substância pura aonde duas fases podem ser encontradas. Então é uma substância pura e a gente pode encontrar o sistema em duas fases. E aí, lembrando da definição da energia livre de Gibbs, que é o que? A entalpia menos T vezes a entropia, sabendo-se que a energia de Gibbs de uma fase é diferente da energia de Gibbs da outra fase. Então esse é um dado importante para a gente considerar a energia livre de Gibbs de uma fase vai ser diferente da energia livre de Gibbs Gibbs da outra fase. Então como é que a gente pode enunciar a energia de Gibbs total para esse sistema? De uma substância pura em duas fases. Então a gente vai ter que a energia de Gibbs é uma função da temperatura, pressão, número de mols na fase A, número de mols na fase B. Então a energia de Gibbs Gibbs total vai ser igual a quem? A energia de Gibbs, que a gente vai chamar de alfa, na fase alfa, e a energia de Gibbs na fase beta. Então isso a gente tem como tirar dessa afirmação que a gente fez anteriormente. Então olha lá, na prática vamos considerar uma fase vapor e uma fase líquida, onde esse dn mols são transferidos da fase líquida para a fase vapor em temperatura e pressão constantes. Aí a gente observa mudanças infinitesimais na energia de Gibbs presente nesse processo. Então ao longo desse processo de mudança de fase, de uma fase da substância saindo de uma fase e indo para outra, a gente teria como calcular da seguinte forma. A variação, então a derivada da energia de Gibbs vai ser igual à derivada parcial da energia de Gibbs na fase gasosa, dividido pela derivada parcial do número de mols naquela fase, a P e T constantes em relação ao número de mols da fase gasosa, mais a variação da energia de Gibbs em relação ao número de mols na fase líquida, também na temperatura e pressão constantes. Então a gente pode, em cima dessa afirmação, traduzir isso numa equação matemática, onde a gente tem as variações da energia de Gibbs nas duas fases com relação ao número de mols. E aí, considerando que o número de mols é conservado ao longo do processo, então a gente pode dizer que o número de mols da fase líquida mais o número de mols da fase gasosa vai ser sempre uma constante. Então, a variação desse número de mols em uma fase e em outra vai ser sempre igual a zero, já que é constante, e se a gente só rearranjar aqui, a gente vai ter que o número de mols na fase líquida, a variação, a derivada do número de mols na fase gasosa. Aí a gente pode o quê? Usando a dedução anterior, que a variação de energia livre de Gibbs é igual à variação dele com relação ao número de mols na fase gasosa, mais a variação da energia de Gibbs na fase líquida em relação ao número de mols na fase líquida, que a gente falou no slide anterior. E agora, considerando que a variação do número de mols na fase líquida é igual ao negativo da variação do número de mols na fase gasosa, unindo essas duas equações, a gente chega nessa outra aonde a gente vai ter que a variação da energia, a derivada da energia livre de Gibbs é igual à derivada da parcial da energia livre de Gibbs na fase gasosa, dividido pela derivada parcial do número de mols na fase gasosa, menos a derivada parcial de Gibbs na fase líquida, dividido pela derivada parcial do número de mols na fase líquida, com relação a tudo isso à derivada do número de mols na fase gasosa. Então, dessa equação, a gente vai definir uma nova propriedade que a gente vai chamar de potencial químico. Então, o que é o potencial químico? É simbolizado pelo mi. Então, o mi na fase gasosa é o quê? A derivada parcial da energia livre de Gibbs na fase gasosa, dividido pela derivada parcial do número de mols na fase gasosa, a P e T constantes. E qual é o potencial químico na fase líquida? É exatamente a variação da energia livre de Gibbs na fase líquida, dividido pela variação de mols, do número de mols na fase líquida. Então, essa é uma nova propriedade que nós definimos para nos ajudar a entender esse processo durante estudos de fase, de transição de fase. E ali, considerando o sistema para facilitar de um único componente, a gente pode simplificar essa definição de potencial químico exatamente como potencial químico, em função da temperatura e pressão, é exatamente a energia livre de Gibbs em função molar, em função da temperatura e pressão. Então, essas são duas considerações a respeito da definição da energia livre de Gibbs. Utilizando, então, vamos fazer algumas deduções aqui, a definição de potencial químico, a gente pode ter que a derivada da energia livre de Gibbs pode ser o potencial químico na fase gasosa menos o potencial químico na fase líquida, com relação à variação de número de mols na fase gasosa, isso a P e T constantes. Então, considerando um processo infinitesimal, onde pequenas mudanças vão acontecendo ao longo do tempo, e considerando que essa variação, essa derivada do número de mols é diferente de zero, e se as duas fases estão em equilíbrio, na equação implica que ambas as fases devem ter o mesmo potencial químico. Então, essa condição, que as duas fases estão em equilíbrio, então a gente considera que o potencial químico das duas fases são iguais. Então, o mi da fase alfa é igual ao mi da fase beta. Isso é uma condição na condição de equilíbrio entre as fases. Então, outra para ajudar a nossa dedução daqui para frente. Sabendo que mudanças espontâneas acontecem na direção em que a variação de energia livre tem que ser menor do que zero, que aí indica para a gente quando a gente tem essa condição que o DG, que a derivada da energia livre é menor do que zero, é onde a gente sabe que são reações espontâneas acontecendo. Então, a gente tem essas duas análises para se fazer. O que a gente pode chegar? Se a derivada da energia livre de Gibbs tem que ser menor ou igual a zero para processos espontâneos e, ao mesmo tempo, a derivada da energia livre de Gibbs não é o potencial químico na fase gasosa menos o potencial químico na fase líquida em relação à derivada do número de mols da fase gasosa. Então, se a gente sabe essas duas coisas, a gente tem como concluir que se o potencial químico na fase gasosa é maior do que o potencial químico na fase líquida e a variação de número de mols na fase gasosa é menor do que zero, a gente tem um processo de liquefação. Por outro lado, se o potencial químico da fase líquida é maior do que o potencial químico da fase gasosa e essa variação no número de mols da fase gasosa é maior do que zero, a gente tem um processo de vaporização. Então, olha lá, mudanças espontâneas ocorrem do maior potencial para o menor potencial e a fase mais estável será aquela com o menor potencial químico. Então, essa é uma conclusão importante que vai nos ajudar a entender os processos que ocorrem durante essa transformação espontânea, durante esse processo espontâneo. Então, num processo espontâneo ocorre o quê? Maior para o menor potencial químico e a fase mais estável é aquela com o menor potencial químico. Então, se a gente tiver uma situação de equilíbrio, que foi o que a gente falou no slide anterior, todas as fases terão potencial químico igual, tá? Outras deduções agora, vamos ver como que o potencial químico depende a sua dependência com temperatura e pressão, tá? Então, vamos considerar o seguinte, ó, potencial químico, né, que a gente falou anteriormente, é igual à energia livre de Gibbs molar, certo? Para um sistema de um único componente, né, para facilitar. Então, o que a gente pode definir como variação do potencial químico em relação à temperatura? É exatamente o negativo da entropia molar, tá? Então, toda vez que a gente quiser saber a dependência do potencial em relação à temperatura, a gente tem como resultado o negativo da entropia molar, tá? Então, olha lá, nessa figura, né, a gente vê exatamente a variação do potencial com a temperatura, a pressão constante e a gente verifica também regiões onde as fases sólidas, líquidas e gasosas são estáveis. Então, exatamente essas regiões bem delimitadas aqui, onde essas fases são estáveis, né? Então, aqui a gente tem um gráfico de temperatura em função do potencial químico, tá? O que a gente observa desse gráfico? Olha lá. A gente tem mudanças de fase, né, indicadas pelas temperaturas de fusão e ebulição. Então, exatamente aqui, ó, temperatura de fusão, aqui o sólido passando para o líquido. E aqui na temperatura de ebulição, o líquido passando para o gás, tá? Então, são as temperaturas de fusão e ebulição. E eles ocorrem quando potenciais químicos das fases são iguais, ou seja, em uma transição de fase, as fases encontram-se em equilíbrio. Então, essa é uma característica muito específica da dependência do potencial químico com a temperatura exatamente na transição de fase, tá? Então, essas são características bastante interessantes. Agora, vamos ver qual é a dependência do potencial químico com relação à pressão, tá? À temperatura constante. Essa dependência nos gera exatamente o volume molar, tá? Então, olha lá. Nesse gráfico, a gente pode ver, né, que essa figura mostra várias mudanças de pressão mudam a temperatura na qual ocorre a transição de fase. Então, se a gente olhar aqui, ó, na condição A, né, nessa situação, o que a gente tem? A gente tem a temperatura e o potencial químico, né, e alta e baixa pressão. Então, à medida que a gente aumenta a temperatura e aqui pressão também aumenta, a gente tem o quê? Para a maioria das substâncias, né, elas apresentam esse comportamento. À medida que eu aumento a pressão, o que que acontece? A temperatura de fusão também aumenta, tá? Em alguns casos específicos, a gente tem, por exemplo, né, na figura B, o que que a gente tem? É o caso da água, do antimônio e do bismuto, aonde o efeito contrário acontece, né, um aumento de pressão faz com que a temperatura de fusão diminua, tá? Então, a gente aumenta a pressão e essa temperatura diminui, tá? Então, essa é uma característica específica de algumas substâncias que, no caso, a gente tem como exemplo a água, o antimônio e o bismuto. Então, essas seriam as duas dependências do potencial químico com a temperatura e do potencial químico com a pressão, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar mais detalhes sobre diagramas de fase e também curvas de equilíbrio, alguns detalhes específicos que nos ajudam a interpretar esses diagramas, essas curvas de equilíbrio, para entender melhor propriedades de materiais, transições de fase e assim por diante. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto